Sem sugestão para preparar um lanche da tarde? Então assista esse vídeo que eu vou te ensinar a preparar esse pão que é feito no liquidificador e o melhor, poucos ingredientes e rende dois pães. No liquidificador vou bater 5 colheres de sopa de açúcar, 2 ovos, 2 colheres de sopa de margarina, 1 colher de chá de sal, 350 ml de leite morno. Vou bater por 3 minutos. Desligo e vou colocar 1 colher de sopa de fermento para pão. Aqui eu tenho 4 xícaras de farinha de trigo que já está peneirada. Nesse líquido eu vou adicionar metade da farinha de trigo. Nesse líquido eu vou adicionar para pão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A massa ficará nessa consistência. Se por acaso ficar mais seca, adicione mais um pouco de leite. Aqui eu tenho uma forma que já está untada e enfarinhada. Com a ajuda de uma colher no óleo, vou acertar a massa na forma. Tapei com plástico o filme e vou deixar descansando por uma hora ou até dobrar de tamanho. Chegou o momento de pincelar o pão. Aqui eu tenho uma gema com uma colher de chá de leite. Vou levar para o forno pré-aquecido a 200 graus por 50 minutos ou até estiver assado. Enquanto o pão está assando, se inscreva aqui no meu canal no Youtube e ative o sino de notificações para receber todas as novidades. Vejam só a maciez dessa massa. Pãozinho pronto, agora eu vou lanchar. Vou ficando por aqui e até a próxima. 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 Obrigado.